Salve, salve galera! Trazendo mais um vídeo aí, porque tá começando uma nova Copa FTS, galera. Então quem quiser se inscrever, já sabe, hein? Se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo aí que eu vou estar explicando como vai funcionar o campeonato, as regras, como vai se inscrever, o dia, tudo certinho. Então, deixa o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Aqui no canal a gente vai estar trazendo, vou voltar a fazer live, vou estar trazendo vários resumos dos CRI aí pra vocês jogarem, tropa. E vai ser ao vivo, vou começar a fazer live todo dia de novo. Então, vale a pena você estar inscrito aí no canal. Vou estar trazendo também algumas salinhas premiadas aí, o pessoal gosta de jogar. Então é só ficar de olho aí no canal e assistir o vídeo aí que eu vou explicar como se inscrever. A inscrição é totalmente grátis, tropa. O campeonato, galera, vai ser modo squad, tropinha. E vai ser tudo transmitido ao vivo aqui no meu canal. Esse campeonato vai ser quatro fases, tropinha. Vai ser dez grupos que vão jogar. Então, se vocês puderem compartilhar o vídeo aí. Quanto mais vocês compartilhar, tropa, aqui, mais gente ter acesso ao vídeo, mais rápido vai lotar o campeonato. E mais rápido a gente vai estar iniciando, tropa. A princípio, o início vai ser no dia 31, galera. O campeonato vai ter quatro fases. Cada fase passa seis squad de cada time, tropa. Então vai ser um rapa aberto, 12 squad. Vai ser pontuação LBFF, tropinha. Os grupos vão jogar a partir das 19 horas. Então, se vocês tiverem um horário que vocês não podem jogar, já avisa pra mim que eu vou estar escolhendo um grupo melhor pra estar botando vocês. Tem grupo das 19 até as 22 horas, tropinha. Vai ser em dois dias os jogos das classificatórias. Dia 31 tem uns... Acho que é uns seis ou sete grupos que joga. E no dia primeiro joga os restantes dos grupos, tropinha. Galera, na primeira fase, tropinha, vai ser uma queda só, galera. Porque na primeira fase tem muita gente que se inscreve e não aparece. Então a primeira fase é mais pra selecionar os grupos que vão jogar certinho. Então a primeira fase vai ser uma queda. A partir da primeira fase já vai ser duas quedas. E a final vai ser três quedas, tropinha. Então fica de olho aí. E o mais importante, tropinha, só vai poder jogar quem tiver conta acima de nível 30, tropinha. A galera que se inscreve no campeonato com conta boot não vai poder jogar, galera. Porque tem muita gente que pega e usa conta boot pra tá podendo usar hack, reddit, essas trapaças aí que não pode, galera. Então tá proibido, galera. O campeonato vai poder jogar qualquer personagem, todas as armas, atropelar de carro. O que tá no jogo vocês vão poder usar, tropinha. E também comenta aqui se vocês querem que eu deixe o coração de reviver ou querem que eu tire, tropa. O campeonato do que eu fiz agora, o pessoal votou pra deixar, eu deixei. Tá em vocês aí que vão jogar o campeonato squad e votar. Quanto mais vocês votar, melhor, tropinha. Que eu vou tá lendo os comentários lá depois. Então já vota aí se vocês querem que eu deixe ou tire os coração de reviver, tropa. Galera, a premiação do campeonato vai ser cem reais, tropa. Primeiro lugar vai ganhar sessenta. O segundo lugar, vinte reais. E o terceiro lugar, mais vinte reais, tropinha. Então... E pra se inscrever, galera. A inscrição é totalmente grátis. Pra se inscrever, vocês, a única coisa que vão precisar fazer é seguir, eu acho que é um ou dois canais que eu deixei na descrição do vídeo aí. Tem que se inscrever, tirar print. Eu acho que vai ser dois canais do YouTube e, se eu não me engano, dois ou três Instagram, tropinha. Só isso. Ou três canais do YouTube e dois Instagram. Uma coisa assim, galera. Só vocês seguirem, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Pede pra os quatro jogadores do squad seguirem. Vocês tiram os print. Reúne os print e manda tudo pra mim, tropinha. Ou seja, os quatro jogadores do squad e o reserva vão ter que se inscrever nos canais aqui dos patrocinadores, né. Os patrocinadores, tá tudo aí na descrição do vídeo. Só seguir, tirar print e mandar pra mim. Só o capitão do time tem que tirar os prints e mandar pra mim, tropa. Ou seja, os quatro jogadores, você escreve lá, tira o print e manda pro capitão do time. O capitão do time manda pra mim. Eu já pego e boto ele no grupo de D e senha lá. Daí ele entra, lê a descrição. Na descrição tá o horário, tudo certinho da partida. E é isso, galera. No dia do campeonato também eu vou tá mandando a tabela lá. Mas é com mais somados pontos, mas é só vocês pesquisarem aí na internet, tropa. Só digita aí sistema de pontuação LBFF, tropa. Não tem erro, galera. Teve, esse campeonato do outro teve um retardado. É porque tu não manda a tabela pra ninguém, não sei o que. É só pesquisar aí na internet, tropa. Então, tem erro. Eu também vou tá mandando nos grupos de D e senha na primeira fase. Eu não vou tá mandando todo o grupo, não, tropinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a pontuação, vocês vão tá podendo tirar a qualquer momento com o juiz do campeonato, tropinha. Então, quando ele tiver no grupo, vocês só perguntam pra ele. Ó, acho que tá errado isso aqui, ou tá certo isso aqui. Qualquer coisa, é só perguntar que a gente vai tá resolvendo. E tudo pra ser um campeonato limpo e honesto. Como eu falei também, galera. A gente, qualquer tipo de ultrapassa, a gente vai tá tirando a squad. Não vai tá podendo jogar com conta boot, tropa. Tá tudo liberado, as armas, como se fosse uma ranqueada normal. Tudo liberado. Só vocês vão ter que decidir se vocês querem os coração de revê ou não. E o campzinho vai ser da hora, transmitido ao vivo. Quem quiser se inscrever, tropinha, só seguir os canais que tá na descrição aqui do vídeo. Se não quiser seguir, paga cinco reais. Pode jogar do mesmo jeito. Não... Tá em vocês, galera. A inscrição é grátis. Não precisa pagar nada. Mas se vocês não quiser seguir, tão com preguiça, pode pagar a inscrição aí, que eu ainda vou aproveitar. E o dinheiro que a galera usar, eu vou aumentar o prêmio ainda. O campeonato vai começar agora no dia 31, tropa. Mas se vocês compartilhar bastante, é só dez grupos que eu tenho que encher. Isso é rápido, tropa. Se vocês compartilhar bastante, que lotar os grupos rápido, talvez a gente possa começar até antes, tropa. Então, só compartilha aí. Compartilha nos taços de vocês no WhatsApp. Chama uns amigos aí. Pode botar vários times da mesma guilda, galera. É só o pessoal se inscrever certinho. Só mandar vir falar comigo. O meu Instagram aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, tropinha. Quem não tiver lá o meu Instagram, quem tiver o meu WhatsApp, pode me chamar no meu WhatsApp já. Quem não tiver o meu Instagram, tá ali. Eu vou botar meu nome ali. E quem quiser se tornar um patrocinador do campeonato, tropinha, pra tá ganhando seguidor ou inscrito no canal do YouTube, tropinha, só fala comigo aí que a gente vai tá explicando como é que funciona. Agora a gente vai tá fazendo, como sempre, todo mês a gente vai fazer um campeonato novo, tropinha. Então vai tá top aí quem quiser tá jogando aí os melhores campeonatos com inscrição grátis, X1, sala premiada. Só fica de olho aí no canal, tropa. Seguir o patrocinador também aí. E quanto mais rápido vocês querem que o campeonato comece, tropa, só compartilha. Quanto mais vocês compartilhar mais, vocês vão tá me ajudando mais rápido vai começar o campeonato. Quem sabe a gente vai tá podendo fazer até uns 2, 3 campeonatos por mês, tropa. Só preciso da ajuda de todo mundo aí, todo mundo cooperando. Dá tudo certo, galera. Ah, eu não tinha falado antes a pontuação LBFF LBFF é a pontuação LBFF nova, tropinha. Então, fica de olho lá. Vai passar 4 fases, como eu falei. Passa 6 times de cada grupo. Então, fica ligado, o campeonato vai ser top. Primeira fase vai ter pontuação pra quem tiver torcida na live, galera. Então, é muito importante vocês convocar a torcida de vocês. Que daí... Se tiver torcida falando o nome dos jogadores de vocês no horário que vocês estiverem jogando, tropinha, a gente vai dar uma pontuação extra pra vocês. Então, já convoca a torcida de vocês aí. Que vai tá valendo a pena. Mas eu acho que na primeira e segunda fase vai ter pontuação pra torcida. Então, fica de olho lá. Primeira fase vai ser 5 pontos pra quem tiver torcida na live. Já é pra incentivar, hein, tropa. Mas vai ser 5 pontos só na primeira fase, tropa. Então, fica de olho. Primeira fase vai ser uma queda só, mas pra selecionar os grupos. Porque tem muita gente que se inscreve, chega no dia e não aparece pra jogar, tropa. Então, vai dar... Às vezes, dá 7, 8 squad por grupo, tropa. Então, é muito fácil de passar a primeira fase. Tem grupo que inicia com 6 times, tropinha. Então, quem jogou já passou automaticamente, tropa. Mas tem alguns grupos que, provavelmente, vai tá com uns 12 times completos. Então, é bom vocês convocar a torcida de vocês que é uns pontinho extra, tropa. E muito importante também, vocês estão votando. Se querem que eu deixe o coração de rever, querem que tire, querem que eu faça, tropinha. Porque o campeãozinho vai tá top demais, galera. Então, não esquece, galera. As que são grátis, pra se inscrever, é só seguir os canais dos patrocinadores que eu deixei na descrição do vídeo. Eu vou deixar no meu primeiro comentário fixado aqui, nos comentários fixados, o meu Instagram também. Vou deixar o link do meu Kaoi. Quem quiser baixar o Kaoi, é lá pra tá ganhando dinheirinho lá. Baixar pelo meu link lá, galera. Usar o meu código, eu agradeço. E vou deixar o meu Instagram também, pra quem quiser entrar em contato comigo, tropinha. Só me chamar lá, a qualquer momento. E quem puder compartilhar, chamar os amigos aí, pra tá jogando campeonato. Eu agradeço, tropinha. Quanto mais vocês compartilhar, mais rápido o campeonato vai iniciar. Mas isso é melhor pra todo mundo. E a partir do momento que já tiver os Instagram na descrição do vídeo, vocês já vão tá podendo seguir lá e fazer a inscrição comigo, tropa. E bora que bora. Vou deixar vocês aí com essa partidinha solo aí que eu tô jogando. Essa temporada na Rank, tropa, tá muito fácil subir pontos jogando solo, hein. Squad tá meio complicado, porque geralmente o cara cai com aleatório complicado quando não dá treta na squad. O cara só enfrenta time bom. Aí tá mais difícil de pegar mestre, tropa. Essa temporada eu joguei hoje, ontem, quer dizer, foi o único dia que eu joguei ainda. Quero ver se eu jogo um pouquinho. Temporada passada eu peguei mestre no primeiro dia ao vivo, aí em live aqui no canal. Dessa vez aí não deu. Mas um dia, dois jogando, eu já pego mestre rapidinho. Tá muito fácil pegar mestre. Cada vez eles estão deixando mais fácil, tropa. Antigamente era divertido pegar mestre agora. Agora não tá mais divertido, tropa. Tá muito fácil. Antigamente tinha valor quem pegava mestre, galera. Agora a arena escolheu um boco com tudo, hein, tropa. Mas ainda é um game muito divertido e as competição que o cara faz em squad, ainda que os amigos é muito legal, tropa. Então quem quiser tá se divertindo com nós aí, escrevendo o campeonato, já sabe, né? Segui os patrocinadores aí que tá na descrição do vídeo. E não esquece de deixar o like, hein, tropa. Muito importante. A partidinha eu fiz a festa. Acho que matei uns 5, 6, 8, sei lá. Nem lembro direito. Tava meio apressado. Gravei o vídeo, tropa, rapidão. Jogando uma solinha aí. Apesar do campo ser modo squad, eu tava jogando solo porque eu gravei de madrugada, né? Sabe como é que é? E agora eu tô botando um áudio meio rápido aí. Narrando por cima. Só pra ter o conteúdo aí pra explicar pra vocês como é que é o campeonato, né, tropa. O campeãozinho vai ser da hora, da hora. Aí vocês já comentam. Se querem que eu deixe o tema de retorno no jogo ou tire os coraçãozinhos pra ninguém reviver. Se bem que modo squad, tu cai ali, morre 3, tu já tá solo. E se tem um jogador vivo, ainda vocês têm esperança de voltar pro jogo, dar tudo certo e dar o buia, tropa. Então tá nas mãos de vocês aí. Se vocês decidir, tá decidido. Porque é divertido, galera. É que nem na rank, né? Quantas vezes vocês morreram, todo mundo aí e vem um cara e salvou de novo. É legal, é legal. Então tá em vocês aí, galera. Não quero influenciar nada, mas... Não sei se vocês que vão decidir. Se quer que eu tire ou deixe os coraçãozinhos reviver aí. Esse mês eu vou estar fazendo bastante live, galera. Bastante live. Eu vou estar fazendo x1. Alguém transmitir x-treino. Eu vou fazer de tudo aí no canal aí. Quem quiser tá participando, é só ficar de olho no canal. Inscreve aí, ativa o sininho de notificação que vai tá valendo a pena, tropa. E no dia do campeonato, tropa, eu vou tá sorteando umas recargas de diamante pra vocês, hein? No Camp Duo aí, teve uma fase aí que eu sortei 15 recargas de diamante pra galera que tava na live, tropa. Mandei diamante pra 15 pessoas. Então vai valer a pena vocês virem aí e curtir a live com a gente aí. Curtir o campzinho que vai tá top demais. Eu tava encontrando um carinha de carro monstro. Meti bala, não deu muito certo, hein, tropa. Carinha doidão, dando de carro monstro pra lá e pra cá, hein? A partidinha aí foi muito fácil, galera. Eu já tenho 10 vivos e eu matei um só. Que vergonha, tropa. Eu acho que eu até mato o resto da galera. Ah, não, agora ficou 9. Mas eu acho que eu até matei o resto da galera que tava viva, tropa, se eu não me engano. Eu tenho bem certeza, né? Mas eu acho que eu matei todos os 8, cara. Essas são as lendas. Outra coisa que eu queria convidar vocês é pra assinar a área de membros aí do canal, tropinha. Quem assinar membro aí eu vou tá chamando pra... Vai ter prioridade pra jogar todas as... As salas premiadas que eu faço aí no canal, tropinha. Agora eu vou começar a fazer bastante que eu tô com bastante sala, né, tropinha. Então vamos começar a fazer sala premiada a fuzel, galera. X-Zons, Cria também vai começar a fazer bastante. E, de repente, vou tá começando a fazer um X-treme também. Transmitir um X-treme aí da minha guilda aí com algumas outras guilas convidadas, tropinha. Então fica de olho aí. Vários projetos agora pra janeiro, tropa. E bora que bora, galerinha. Aí já tá no finalzinho da partida. Já matei mais um. Ainda tem oito vivos. Se eu não me engano, tropinha, eu acho que eu mato esses sete, esses caras que tão vivos aí. Dei duas balas no peito. Toma. Muito bom essa arma. Só peito. Aqui eu já encontrei um carinha na minha frente aí. Tá aqui um gelinho ali quando eu vi. Já dei mais dois peitão nele. Foi. 130 de vida. Engraçado, galera. Pareceu que esses caras aí eu acho que era tudo boot, tropinha. Mas eu vi um andando de carro e bot eu acho que não entra de carro, né? Estranho. Mas tudo bobão. E... E todos eles estavam com pouca vida, tropa. Estranho esse. Essa ranqueada na sola aí. Tá caindo boot, tropa. Botou de uma a um. Estranho isso aí. Ó os carinha aí, olha. Duas balas no peito, ó. Aí, ó. 120 poucos de vida. Acho que eu tava matando. Era a boot nessa ranqueada aí. Mas tá bom. Ganhei meus pontinhos. E o maior estratégico campeonato pra subir aí, hein? Aí, ó. 130. Os caras não param. 130 de vida, tropa. E aí, já foi 6 já. Só tem mais 3 vivos. Aí, ó. 82. Os caras não usaram kit médico, tropa. Aí, que esses dois aí estavam trocando também, né? Estavam dando uns tirinhos no outro aí. Mas mesmo assim eu acho que era a bot todos. Aí tem mais outra lenda aí que levou. 130 morreu também. Estranho, galera. Muito estranho isso aí. Eu pensei, não. Pelo menos o último deve ser um player, né? Deve ser a lenda. Tá vivo. Tá bom, então. Acho que os jogadores, os players mesmo tinham morrido tudo no início. É isso aí, galera. Já deixa o likezão, se inscreve no canal aí e comenta se vocês querem que deixe o coração de reviver ou não. E já comenta aí se vocês assistiram o vídeo todo aí, tropinha, pra eu me saber, hein? Comenta aí pra mim. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Cadê o último? Ah, tava lá embaixo o último jogador. Lá de baixo, tirando em mim aí, ó. 130. Esse aí já tava com 140 de HP por aí. E é isso aí, galera. Mais uns 60 pontos. Tchau, 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 tchau.